No motor de dois tempos, o DT, eu notei que a hélice influenciava muito nessa entrada de ar aqui no filtro. Aí eu coloquei esse anteparo e que aqui também no de quatro tempos eu estou achando também que dá diferença. O empuxo da hélice influencia menos na entrada de ar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vem com 50 quilos de empuxo Nessa hora de meio dia, sobe mesmo